Música Xiii Maravilha, já estamos de volta no mais topzera do horário do almoço O programa que não esconde absolutamente nada de você até uma da tarde Tamo junto, viu? Tamo junto, nem pra lá e nem pra cá A pegada é essa e a onda é rota Olha, quero aproveitar e mandar um abraço todo especial aqui Para o Jonas Forfo O Jonas Forfo tá pegando a pratada nesse momento Jonas, meu querido, um abraço pra você Muito obrigado pela parceria de sempre, viu? Você é um cara extraordinário, tem uma experiência Quando o assunto é televisão, que eu vou te dizer, viu? Já acompanhou praticamente toda a história O melhor, fez parte de toda a história da TV no estado do Piauí O Jonas Forfo, nosso cinegrafista Se botar ele na lateral direita, na lateral de esquerda Não importa a posição, ele dá um show, viu? Homem é polivalente Eu quero mais uma vez aqui agradecer Tô aprendendo muito com você, viu, meu querido? Tamo junto, muito obrigado Você tá pegando a pratada Mas eu tô sempre aguardando você aqui, viu? Você tá aqui comigo, o bicho pega Um abraço, meu querido Vamos juntos Olha, quero agora a hora certa A hora certa da Lions Cursos Profissionalizantes Não fique aí com o bumbum no sofá Reclamando de que a sua hora ainda não chegou Você tem que fazer a sua hora E a sua hora, quando o assunto é o mercado de trabalho É indissociável de algo que se chama educação Que se chama preparo Enquanto você não se preparar Muitos estão aí, à espreita Se preparando pra comer a sua boia É, Lions C, 12 horas, 31 minutos E quando eu falo da Lions C Eu falo de oportunidade de dias melhores Porque a Lions C encaminha você ao mercado de trabalho A Lions C pega na sua mão E segue até o momento em que você é inserido no mercado de trabalho Porque tem uns cursos aí que eu vou te dizer, viu? Olha, aqui você vai ter uma oportunidade A pessoa vai, paga, são taxas, mais taxas Tem a história também de umas aportilas Que eu vou te dizer, o cara vai gastando no final Só Zé Nenhum, viu? A velha migué Só que com a Lions C é diferente A Lions C pega na sua mão No momento em que você faz a inscrição Até o final do curso Onde você é naturalmente inserido no mercado de trabalho Olha, você quer uma oportunidade no mercado de trabalho Ligue agora e fale com os nossos amigos da Lions C A Lions C tá bombando Fica na zona sul da capital E tem um know-how exatamente De inúmeros casos Onde a pessoa chegou na Lions C Se preparou e meses depois Estava exatamente comemorando Com a nova Uma nova Um novo momento da sua vida Uma oportunidade que foi conquistada Através do conhecimento Hoje Desconto especial de 30 Ó, semana passada Semana passada A Lions C lançou aqui duas promoções 60, 70% Muita gente Não deu pra quem quis Não deu pra quem quis Mas hoje você pode ter um desconto de 30% nos cursos técnicos Presta atenção Técnico em eletrônica Técnico em edificações Técnico em administração Técnico em mecânica Técnico em petróleo e gás Técnico em guia de turismo E técnico em transações imobiliárias Temos a carteirinha provisória do Cresce Então você tem que ligar agora Você vai ganhar 30% de desconto Em qualquer um desses cursos Que nós acabamos de anunciar 31420741 Ou 8130 5150 Inclusive é o WhatsApp Você pode entrar em contato agora Com os amigos lá da Lions C Olha Eu quero mandar um abraço aqui Todo especial Manda um abraço pra Lourdes Silva Ô Lourdes, minha querida Um abraço pra você Sinta-se sempre, minha amiga pessoal Lourdes Agora nesse momento Tá acompanhando aqui O Rota E mandar um abraço também Pro Pedro Santana Meu querido Um abraço Estão todos ligados Através das redes sociais Através da página do Sistema Dia de Comunicação No Facebook Um abraço pra vocês Tamo junto, viu? Tamo junto Olha, presta atenção Você vai acompanhar Toda dinâmica de um crime Que chocou a zona norte da capital Dois jovens roubaram um veículo E utilizaram este veículo Na realização de assaltos É a verdadeira dupla Cavalo doido Rouba um veículo E sai metendo louco Na primeira oportunidade Eles vão pra cima E realizam um assalto E assim sucessivamente Até abandonar o veículo Só que desta vez Deu errado Os dois Na primeira ação Criminosa Foram perseguidos E acabaram sendo executados A polícia investiga Pra saber Quem foi o autor Dos disparos Que acabou Mandando pro óleo Esses dois Ninjas Que assaltavam Em um veículo roubado Quem conta a história É o sanguinário Oséias Barros No mais topzera Vai! Rua Miguel Alves Bairro Buenos Aires Zona Norte De Teresina Desta vez Dois homicídios Aconteceram Nesta região Dois homens Tomaram de assalto Esse carro E viam Cometendo Um verdadeiro Arrastão Eles vinham Naquela direção Quando chegaram Aqui Neste local Foram abatidos Com pelo menos Seis tiros Um deles Levou cinco E o outro Apenas um Vamos mostrar Neste momento Que ainda há Muito sangue No local Vamos observar Como vocês podem Observar aqui Muito sangue De um das vítimas As vítimas São Diego E Casso Que vieram A óbito No local O carro Que eles estavam Dirigindo Era esse aqui Esse HB20 Que Infelizmente Perderam As suas vidas Como vocês podem Observar aqui Ainda há tiros Olha aqui Ainda há tiros Olha só Tiros no local No carro ainda Muito sangue Aqui No bairro Buenos Aires Essa É a realidade A gente foi acionado Via telefone Que estava tendo Um tiroteio aqui Nas proximidades Do hospital do Buenos Aires E quando a gente Chegou no local A gente já encontrou Esses dois indivíduos aí Alvejados Dentro do carro E a população Próxima Foi preservado O local Do crime Afastado A população E aguardado A perícia O senhor tem Informação De quem Alvejou eles? Não Mas a informação Que a gente tem É que o carro Era um Uber Foi tomado De assalto Por volta Das 19h30 Ali no bairro Risoleta Neves E parece Que eles vinham Praticando assalto Nesse percurso E foram seguidos Por alguém Ozeias Barros Para o Rota do Dia A realidade Da selva De pedra Olha Essa história Naturalmente Se repetirá Nos próximos dias Esse Esse Essa É a terceira matéria Que nós mostramos De jovens Que foram pro corre Resolveram Seguir no caminho Da criminalidade Roubando veículos É a verdadeira ação Cavalo doido Os caras roubam Um veículo E saem metendo louco Você está na parada De ônibus Os caras chegam Te assaltam Você está Numa pizzaria E assim sucessivamente Eu quero mandar um abraço Antes de concluir aqui O meu comentário Mandar um abraço Todo especial Para o Valdinar Nunes O cinegrafista Valdinar Nunes Nosso colaborador Nessa matéria Do sanguinário Valdinar Meu querido Um abraço pra você Muito obrigado Muito obrigado Pelo ar da sua graça Do seu profissionalismo Ele que se doou Esse final de semana Exatamente pra dar um suporte Aqui pro sanguinário E é um grande colaborador Valdinar meu querido Um abraço Tamo junto Muito obrigado Pelo carinho meu querido Muito obrigado Então Então essa história De uma resposta No final da história Ninguém ganha com isso São vidas que estão Que estão sendo ceifadas Exatamente devido a essa violência Crescente na nossa capital E daqui a pouco Eu vou chamar aqui o pastor Dias Que mais uma vez Vai dar o ar da sua graça Ele que é um guerreirão de fé Que desenvolve um trabalho Evangelístico social Na zona norte da capital E tem desenvolvido um trabalho Voltado principalmente Para a juventude Muitos jovens estão procurando a igreja Não é pastor? E o pastor aconselha Dar aquele suporte A família Exatamente para que o desfecho Não seja igual a esse Que você acabou de ver Nas imagens Infelizmente a história Se repete Juventude Muitas vezes No ápice ali Da irresponsabilidade Vamos para a rua Fé em Deus Vamos meter o louco E aí é onde Há uma interpretação Altamente Digamos Desfigurada Não é pastor? O cara acha Que está fazendo aquilo E que vai É o Vida Louca Nessa situação Infelizmente Os dois Acabaram indo para o óleo Eu digo sempre Que eu não desejo Que o Vida Louca Morra Eu desejo que o Vida Louca Se recupere E claro Possa seguir Reinserido na sociedade Um caminho de retidão Mas tem uns Que infelizmente Não tem jeito Muitos estão Nesse momento Fazendo a família chorar Fazendo as pessoas De outras famílias Também chorarem Exatamente Pelo fato De estarem Nas ruas Único e exclusivamente Metendo louco Isso é simplesmente Lamentável E a cada dia que passa Se torna mais comum O envolvimento Da nossa juventude Devido ao crescimento Inclusive Do tráfico de drogas E infelizmente É uma situação Que digamos Que não agrada ninguém Infelizmente Segue o Rota Vamos juntos Até uma da tarde Olha Quero mais uma vez Mandar um abraço Aqui todo especial Para você que nos acompanha Através das redes sociais Um forte abraço Tamo junto Muito obrigado Pelo carinho da audiência Eu quero falar Eu quero falar agora Eu quero falar agora Da emplacadora pontual A emplacadora pontual É um grande sucesso Até porque tem um know-how De inúmeros casos Resolvidos com sucesso Deixa na tela A emplacadora pontual É credenciada ao DETRAN Por esse motivo Por esse motivo Entrega Automaticamente Um número A cada dia maior De situações Resolvidas com sucesso Atenção Você que está precisando Realizar Alteração de dados Renovação de licenciamento Segunda via de circulação De veículos Transferência de propriedade Transferência de jurisdição Segunda via de DUT Inovação de CNH Mudança de permissão Para permanente Regravação de chassi Dentre muitos outros procedimentos O que é que acontece? Eu tenho dito isso aqui Todo dia Porque a emplacadora pontual Já marcou inúmeros gols Resolvendo situações Consideradas por muitos Como perdidas Exatamente Gente que vendeu um carro Recebeu dinheiro Entregou o carro Para o novo comprador Mas não realizou O processo de transferência A coisa foi se agravando As multas foram chegando E anos depois Procuraram A emplacadora pontual Que entrou em campo E através do seu know-how De toda a sua história Neste mercado Conseguiu dar uma resposta positiva Resolvendo o problema Agora você tem que tomar uma atitude A emplacadora pontual Faz com que você abandone As filas do DETRAN É chato Aquela correria do dia a dia Muita coisa para resolver E você perdendo tempo Lá nas filas do DETRAN A emplacadora pontual Tira você das filas do DETRAN E entrega a situação Resolvida a contento Exatamente Para que você possa ter tranquilidade E continuar naturalmente Comprando outro veículo Sem essas pendências Exatamente Transferindo Comprando sem essas pendências Agora você tem que ligar agora Lembrando que parte do atendimento Pode sim ser realizado Através do WhatsApp 999710338 Eu falei Emplacadora pontual Vou dar um abraço Para o grande Jamil Para todos os amigos Lá da emplacadora pontual É sucesso Viu Emplacadora pontual Eu vou para o intervalo Eu vou para o intervalo E dentro de instantes Eu estou trazendo muitas outras Nas lentes Do mais topzera Até uma da tarde Tamo junto Nem para lá Nem para cá Exatamente A pegada é aqui E a onda é rota Volto já Segura